Bem pessoal, nesse vídeo eu quero ensinar a introdução da música da Júlia Vitória, Não Mais Escravos. Eu vou ensinar só aquele solo que tem nela, o solo de introdução do meio e a parte ooooh, 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 ooooh. Vamos ensinar então, vai ser assim ó, ó. De novo, ó. Tá bom? Então vai ser. Dó, Ré, Sol, Dó, Lá. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. De novo. Dó, Ré, Sol, Dó, Lá. Dó, Ré, Mi, Lá, Sol. Uma esquerda só. Dó, Ré, Sol, Dó, Lá. Dó, Ré, Mi, Lá, Sol. Aqui, ó. Lá, Sol, Dó, Vá. Lá, Sol, Ló, I, Vá. Fazer junto agora, ó. Lá na mão esquerda e Dó na mão direita junto. Junto, 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 ó. Junto, sozinho e junto. Ó, junto, 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 sozinho e junto. Beleza? Bem fácil. Faz de novo, ó. Junto, 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 sozinho e junto. De novo, junto, 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 sozinho e junto. Então é isso aí, valeu? Esse é o solo da música da Júlia Vitória, não mais escravos. Vou deixar aqui no card, aqui em cima, os outros, a música toda e outras músicas da Júlia Vitória também. Então aproveita pra se inscrever no canal, ativar as notificações, tá bom? Deixe também o seu like pra que chegue a mais pessoas aí. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.